Consideramos muito importante essa proposta de agenda do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, com os governadores e governadoras do Brasil. O objetivo, segundo ele, é tratar da pauta do orçamento, tratar da pauta federativa, e aqui queremos priorizar essa área, primeiro de apoio, apoio para a saúde, apoio para garantir as condições de atendimento em toda essa rede de novos leitos hospitalares, recursos para vacina, para ampliar mais vacina, para vacinação mais salary, também essa pauta social, o auxílio emergencial, sem essa condicionante de desmantelar o setor da saúde, da educação, e ainda a garantia de um plano, um plano de investimentos que permita a retomada organizada, planejada da economia, onde possamos ter a atração das empresas para investimento, criar um ambiente com investimentos públicos dos municípios, Estado, do governo federal, das estatais, quem sabe também parcerias público-privado, e com isso proteger os atuais empregos e com novos empreendedores, pequenos, médios e grandes, gerar mais empregos para o Brasil.